O que veremos nessa unidade vale para todos os quinze verbos auxiliares, ok? Não estão todos aqui, mas temos bons exemplos de alguns deles aqui. Aqui na letra A, vejam, você pode dizer E com todos os outros verbos para mostrar que você está interessado ou surpreso. Seria o nosso talvez A, vejam, Você está atrasado, ou estou, A, sinto muito. Então, na primeira frase apareceu o verbo to be. Claro, na sua resposta, para indicar interesse ou surpresa, você vai usar o mesmo verbo. Estou, am I, I'm sorry, sinto muito. I was ill last week. Eu estava doente semana passada. A, é, were you, estava, I didn't know that, eu não sabia disso, ok? O verbo to be aqui no passado, eu estava, ah, você estava, para indicar surpresa. It's raining again. Está chovendo novamente. Is it? I am. Está. It was sunny ten minutes ago. Tinha sol dez minutos atrás. Estava ensolarado. Sunny. Estava ensolarado. Assim que você diz, tinha sol. There is a letter for you. Há uma carta para você. Is there? Há? Tem mesmo? Ah, é? Where is it? Onde ela está? Uma frase com can. Bill can't drive. Bill não sabe dirigir. Can't he? Ah, não. I didn't know that. Eu não sabia disso. Bill não sabe. Ele não sabe. Can't he? I'm not hungry. Aren't you? I am. Eu não estou com fome. É, não está. I am. Eu estou. Mais uma com o verbo to be. Sue isn't at work today. Sue não está no trabalho hoje. Isn't she? Ah, é? Não está. Is she ill? Ela está doente. Nessas frases acima, como aqui, vejam. Bill can't. Can't he? Ou com o verbo to be, né? I'm not. Aren't you? Fica fácil escolhermos aqui essas perguntinhas curtas. Porque o verbo aparece na primeira frase, na frase do seu interlocutor. Mas aqui, vejam, no presente, no present simple e no past simple, do, does e did não aparecem na primeira frase. Né? Pelo menos aqui não na afirmativa, ó. I speak. Então, você não identifica imediatamente o do. Mas vejam. I speak four languages. Eu falo quatro línguas. Então, estou usando aqui o presente simples. Essa pergunta, então, para indicar surpresa, seria com do. Porque do é o auxiliar do presente simples. I speak, presente simples. Do you, presente simples. Ok? No passado também aqui, vejam. Did, não aparece na frase afirmativa. Linda got married last week. Linda se casou semana passada. Passado simples. Qual é o auxiliar para o passado simples? Did. Did she, really? Ok. Na negativa, tranquilo. Tom doesn't eat meat. Doesn't he? Não come. Does he eat fish? Ele come peixe. Na letra B, question tags. Uma question tag é essa perguntinha aqui, ó, que aparece no final da frase. It's a beautiful day, isn't it? Está um dia lindo, não está? Também, você vai usar todos os auxiliares aqui para formar essas question tags. Vamos ver alguns exemplos. It's a beautiful day, isn't it? Está um dia lindo, não está? Yes, it's lovely. Sally lives in London, doesn't she? Sally mora em Londres. Não mora? Aqui temos o presente simples. O auxiliar para o presente simples é do, variando para does, na terceira pessoa. Então, Sally lives in London, doesn't she? Sally mora em Londres. Não mora? Eu busco aqui uma confirmação quando eu uso esta question tag. Yes, that's right. Isso mesmo. No passado simples, vejam. You closed the window. Você fechou a janela. Didn't you? Não fechou. Eu usei did aqui porque eu tenho aqui uma frase no passado simples. E o auxiliar para o passado simples é did. Yes, I think so. Sim, eu acho que sim. Those shoes are nice, aren't they? Aqueles sapatos são bonitos, não são? Yes, very nice. Tom will be here soon. Tom estará aqui logo. Won't he? Não estará? Não é? Yes, probably. Então, você notou que quando você afirma, na frase principal aqui, você nega na question tag. Sally lives, doesn't she? Se você nega na primeira frase, vejam. That isn't your car, is it? Você usa a forma positiva do verbo para fazer a pergunta. E se não é seu carro? É? No, my car is white. Meu carro é branco. You haven't met my mother, have you? Present perfect, né? Cujo auxiliar é have. Você não conheceu minha mãe. Conheceu? No, I haven't. Sally doesn't smoke. Does she? Sally não fuma. Fuma? No, she doesn't. You won't be late. Will you? Você não vai se atrasar, vai? No, I'm never late. Eu nunca me atraso. No, I'm never late. Eu nunca me atraso. Agradec hear. I'm never late. Vamos terceiro. Obrigado.